Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um bolo de carne, tá? Então vai levar dois ovos inteiros Meia xícara de água, tá? Ou 110 ml O leite, vocês vão colocar 260 ml E o óleo, vocês vão colocar uma xícara, tá? Ou 210 ml Feito isso, vamos bater os líquidos? Daí a gente vai começar a acrescentar A farinha Uma pitada de sal, tá? Primeiramente A farinha, vocês vão colocar apenas duas xícaras, tá? Essa é a nossa massa Do bolo, tá? Ela é uma massa Mais ou menos líquida, tá bom? Daí eu passo a colher assim nos cantinhos, tá? Pra tirar a farinha que grudou Prontinho Eu já untei, tá? Enfarinhei a minha forma Ah, não esqueçam de colocar o fermento, tá? Que são Duas colheres Tá ótimo Só pra incorporar mesmo o fermento Daí eu vou colocar Um pouquinho de massa, tá? Na forma Vocês estão vendo como ela ficou Cremosinha A massa Agora eu coloco o recheio, tá? De carne Eu coloquei um pouquinho de milho Também nessa misturinha de carne, tá? Esse bolo pro lanche da tarde, tá? Com as crianças Uma maravilha Fácil, prático Rápido de fazer A quantidade do recheio Aí é vocês que decidem, tá? Depois que eu colocar o recheio Aí eu vou completar com o restante da massa, tá? Ainda sobrou pra eu fazer mais outro bolo Ó Agora vamos completar Pra levar ao forno Até ele crescer e a massa ficar douradinha, tá? E você espetar e não sair nada no garfo nem no palito Aí eu passo bem o pão duro Pra tirar bem a massa, tá? Pra não desperdiçar Prontinho Agora eu vou levar pro forno Aí já tá assando Tá crescendo o nosso bolo Prontinho, ó Uma dica, tá? Deixa eu esfriar um pouquinho, tá? Não façam que nem eu Desesperadamente pra cortar e comer Ai, ai Dá pra desenformar ele quando ele tiver frio Mas ficou muito gostoso, viu? Eu soltei Tentando descolar, né? Um pouquinho mais Por quê? Porque tava muito quente, né? E taram Ficou um pedacinho, sim Porque tá muito quente, né? Deixa esfriar Mas ele tá perfeito, pessoal Muito gostoso o bolinho Vou cortar pra vocês verem Vou cortar pra vocês verem Tá? Olha isso Que lanche, viu? Uhum Muito gostoso Passam aí na casa de vocês, tá? Olha aí Que fofinha a massa Um recheio maravilhoso de carne, tá? Um beijão pra vocês, tá? Obrigadão